Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e hoje eu estou aí trazendo mais um vídeo de reação pra vocês. Beleza? Adoro! Tudo sobre a origem de Blood Tricks, de Ben 10. Lá do looking, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações e bora ver sobre este que eu ainda não assisti, que é sobre o Blood Tricks, que provavelmente é sobre alguma coisa de sangue e tal, enfim. Eu vou entender melhor essa história vendo aqui o vídeo que vocês me pediram tanto pra eu assistir em um dos comentários de um vídeo sobre esse mesmo assunto. Eu vou ver com o maior prazer e quero entender melhor sobre esse universo. Engraçado que o Ben 10 já tem um tempo já, né? E tudo bem que tem várias versões e tal. As versões que eu mais gosto é o clássico e até o Força Alienígena e o Supremacia Alienígena, tá ligado? Eu gosto desses aí. Depois disso eu não vi mais Ben 10. Mas é muito legal ver que o assunto Ben 10 voltou a ter hype, até porque é um universo muito rico e tem muitos personagens interessantes e histórias legais. Então eu vou ver com vocês agora esse vídeo aqui com o maior prazer e bora acompanhar, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho se você for novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Reiters, a poderosa Black Shark está aqui. Pegue um beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, se demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mária! Blood Tricks, o Omnitrix, organismo vivo feito de sangue e carne. O Blood Tricks é muito interessante, talvez até mais que o Carnitrix, pois tem várias flores interessantes, como o fato do Blood Tricks meio que funcionar com fome. Caso o portador não coma, o relógio irá possuí-lo. Então, obrigatoriamente, o portador dele tem que comer em constância. O Blood Tricks fica em modo aleatório sempre e cada vez que é utilizado. O portador fica mais louco e agressivo também. Os alhos do Blood Tricks também são feitos de carne, como os do Carnitrix. Mas o diferencial é que aqui é cravado que eles são feitos de ossos também. De forma muito similar ao Carnitrix, as transformações também não são em dolores. Mas no caso do Blood Tricks, dói tanto que são comparadas a ser queimado por chamas infernais. E hoje veremos mais da história desse relógio simbionte maluco. Bom, pessoal, antes de começar o... Então quer dizer que o cara tem que ser um glutão, né? Praticamente, pra poder controlar mais ou menos esse relógio aí, né? Caraca, você é doido, bicho. No vídeo eu quero deixar um recado bem claro aqui pra vocês. Muita gente já tá pedindo pra eu fazer o vídeo do Shaq Tricks. E esse vídeo eu pretendo soltar na sexta-feira, dia 12 de janeiro de 2024. Já soltou, já soltou. Nesse vídeo vamos se aprofundar muito mais sobre essa nova EU. Hey, galera, fala aí, aqui é o Lucky. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver aqui tudo sobre a origem do Blood Tricks. Então já vai deixar o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e também me siga aí no Instagram e no TikTok que vai tá aqui na descrição. Então é isso e bora pro vídeo. E nesse universo, o Vilgax e o Azimuth são aliados. Contudo, o Vilgax almeja dominar e aniquilar todas as espécies alienígenas, exceto a sua e a de Azimuth. O Azimuth rejeita esse projeto. Quando Azimuth descobre que o Vilgax coletou diversos DNAs alienígenas, ele injeta uma toxina no DNA dos aliens que o Vilgax havia obtido. Assim, os poderes dos aliens passam a provocar dano físico a Vilgax e a regeneração dos aliens amplifica ainda mais a dor. Porém, ao constatar isso, Vilgax assassina Azimuth e inicia a construção de seu próprio Omnitrix utilizando a carne de Azimuth e o dos aliens que ele havia vencido, além de alguns materiais de outro Omnitrix. Dessa forma, ele cria um organismo vivo chamado Bloodtrix, que requer um hospedeiro para sobreviver. A aparência do Bloodtrix é bizarra e extraordinária se formos ver, afinal, é diferente de tudo que já vimos. É como uma gosma viva, é como um organismo vivo e, bom, também é como uma simbiose. Há efeitos diversos, como usuários de tornar mais esquelético e violento, fazendo com que ele dependa do Bloodtrix para saciar a sua sede. Então, Vilgax escolheu um planeta com muita fonte de sangue e carne para enviar o Bloodtrix, que seria a Terra. E assim, ele pretendia dominar cada vez mais raças e planetas no futuro. Enquanto Vilgax preparava a cápsula para enviar o Bloodtrix à Terra, ele ouviu ruídos bizarros, semelhantes a lamentos de dor e vozes vindos do Bloodtrix, como se os aliens ainda conversassem consciente mesmo após a morte. Algo que no Omnitrix é possível, um alien reter a consciência em seu DNA, porém, só é possível se esse alien for vivo. No caso de Scare, ele só retia sua consciência no DNA, pois o seu DNA o deixa imortal. A sua consciência, memória e personalidade ficava retida dentro de seu DNA devido à natureza ectoplasmática dele. Ou seja, ele ficava vivo, pois seu DNA é o que deixa o imortal. Porém, os Scare, o Feedback e outros aliens fublons são casos à parte. Esses aliens que são 100% ETs e não possuem uma pequena parcela do usuário para reter a memória, consciência e personalidade do usuário, são exceções à regra. E é por isso que é impressionante os aliens do Bloodtrix ter de alguma forma despertado consciência. Afinal, no caso do Bloodtrix, não parecia uma exceção, parecia mais comum. Tudo se torna mais bizarro e grotesco ao ponto de Vilgax se assustar, pois um olho emergiu na abertura do relógio, como se estivesse vigiando. Logo após esse evento perturbador, o Vilgax concluiu de montar a cápsula. Extremamente esgotado, ele foi repousar. Porém, ao deitar-se, uma figura estranha surgiu do Bloodtrix. Não era feito de carne, osso ou sangue, mas sim uma forma de vácuo. Sussurrando o nome de Vilgax, a criatura o apavorou profundamente. Mesmo assustado, o Vilgax não podia renunciar ao Bloodtrix, então colocou-o na cápsula e enviou-o em direção à Terra, antes de ser golpeado mortalmente na cabeça. Enquanto o Ben caminha pela floresta em busca de algo para fazer, o meteoro cai próximo de onde ele está. Ao ir em direção ao local do impacto, e deparar-se como uma cápsula de carne, o jovem garoto percebe que há algo similar a um relógio dentro da cápsula. Mano, eu vou te contar, se uma parada dessa vem do universo com essa aparência bizarra, com um olho no meio, parece sendo carne, tá ligado? Tá maluco que eu ia pegar essa merda. Mas, né? Enfim. Ele se aproxima para pegar e o relógio parte até ele. E mal imaginaria o Ben que esse foi seu pior erro da vida inteira. Enquanto o Ben tentava tirar o relógio, ele percebeu que algo tinha acesso no buraco que havia na parte de cima do relógio. Quando o Ben clicou no botão, ele começou a queimar e gritar de dor. Era como se ele estivesse sucumbindo no inferno. O Ben gritou pro socorro, mas ninguém veio. Após ele ter se transformado no chama, ele agonizou no chão de tanta dor que ele sentia por causa do fogo, pois a carne dele estava se regenerando e queimando, queimando e se regenerando. E assim vai. Esse ciclo que parecia não ter fim, fazendo com que ele sentisse uma dor insuportável e que nunca tinha sentido antes. Então, o Ben seguiu uma linha reta, tentando achar um lago para apagar o fogo do corpo dele. Mas ao invés disso, ele achou um acampamento cheio de pessoas. E aí já é possível de deduzir o que aconteceu. Ele as matou brutalmente. E bom, a história se parte aí, pois ela é a Mayu que ainda está em processo de desenvolvimento, ou seja, não está finalizada. Mas conforme vão lançando mais e mais coisas e vocês forem curtindo, eu me proponho sim a trazer outros vídeos sobre. E bom, não podemos encerrar esse vídeo sem comentar dos designs dos aliens do Blood Tricks. Afinal, aliens monstrengos feitos de pura carne e ossos não é algo que se vê todos os dias. Então, primeiramente aqui, vamos falar sobre o chama. E bom, o chama ficou diferenciado. Comparando esse chama com seu homólogo do Carne Tricks. E é nítido que esse chama aqui parece ser um humanoide que está sofrendo em chamas. É como se essa cena aqui, onde o chama fala estou pegando fogo, mas eu não sinto. Espera aí, eu estou em chamas, mas eu continuo numa boa. Fosse uma completa mentira. Pois o design do chama do Blood Tricks exala esse rancor, essa dor e esse ódio. Particularmente, acho o design desse chama do Blood Tricks mais interessante e assustador do que o do Carne Tricks. Eu ia falar a mesma coisa agora. Caraca, está bem mais medonho. Agora já me deixou com dúvida. Tá ligado? Eu tinha virado meio que um fã do Carne Tricks. Tá ligado? Fã no sentido da possibilidade de virar um canônico, no caso, que eu acho difícil, infelizmente. Pelo menos até o momento. Indica que não vai ser. Seria bom se fosse assim. Mas agora vendo esse aqui, caraca, mano, Esse design ficou muito top, mano. Na moral, seria uma coisa bem de terror mesmo. Literal. Tá ligado? O conceito do Carne Tricks, do Blood Tricks também. Eu não sei agora qual que é o pior. Não sei se é o Carne Tricks, se é o Blood Tricks, mas de qualquer forma, os dois são destrutivos. Mas o design aqui, pelo menos do chama até o momento, vai aparecer agora também do besta aí, que parece estar interessante também. Mas, caraca, eu já curti. Imagina você, cara. Você pegando fogo o tempo todo, se regenerando, pegando fogo, regenerando. Caraca, mano, eu já queimi meu dedinho aqui quando eu era pequeno. Eu tinha pego aquelas lagartas, que eu pensei que era um negócio de cabelo da minha prima, na época que eu fui na casa da minha tia. Eu fui pegar um pretinho assim, tal, no chão. Ela foi criança, eu não sabia, eu botei o dedo assim, cara, aquilo ficou doendo uma semana, como se eu tivesse queimado o dedo. Estariam os dois aqui, eu lembro até hoje. Eu fui botar assim, eu fiquei com essa sensação de queimadura na ponta dos dedos. Imagina, maluco, isso daí no corpo todo. Você tá maluco, bicho. Em seguida aqui, temos o besta. O besta, por si só, é um alho mutante com diversas variações. Afinal, é melhor nem querer saber como é a toxicidade de Vulp, o lar dos Vulpmonsters. Mas se quiserem mesmo saber, assista a esse vídeo onde eu falo quais são as diferenças de todos os Vulpmonsters que apareceram na série. E eu achei muito... Caso queiram que eu veja, deixe nos comentários. Muito interessante e intrigante eles terem usado o Vulpmonster azul para ser o besta do Bloodstrix. De fato, passa uma vibe mais selvagem. Próximo alien que temos aqui é o Aquático. Já o Aquático tá todo estrupilho. O seu design pra mim aparenta ser similar ao do Monstro da Lagoa Negra, mas deve ser só pra mim mesmo, tá? Pois não posso afirmar se isso foi ou não uma referência intencional. E se vocês enxergarem essa similaridade assim como eu, comente aí embaixo. No mais, ele também está mais esquelético e selvagem, e sua boca sendo rompida em certas partes dá ênfase nisso. Em seguida aqui, temos o fantasmático e bom muito idêntico ao original, mas as mãos pretas, olho branco com pupila vermelha, liças pretas mais grossas e o símbolo do Blood Tricks, querendo ou não, conseguiram deixar ele mais intimidador, mesmo que de forma sutil. Em seguida aqui, temos o... O legal do Lux é que ele... Ele que... Do Lucky, perdão. Ele que faz o design, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Caraca, mano, ficou top esse desenho que você faz, hein, bicho? Na moral. É bem que representou mesmo. E bom, nesse universo, o Ben usa uma camisa preta ao invés da icônica camisa branca com lista preta. Logo, o Quatro Braços também usa uma camiseta preta, e isso prova que o Blood Tricks também tem a configuração de dar trajes iguais ao de seu usuário para os alienígenas, o que é muito interessante. O Quatro Braços também é muito similar ao do Carnitrix, e bem, ele pelo menos aparenta ser mais forte. E bom, será que ele de fato tem quatro braços? Fica a dúvida aí. Em seguida aqui, pessoal, temos o Diamante, e bom, diferente do Diamante original, esse aqui é de carne e osso, então podemos cravar que ele é baseado em carbono super denso e não silício. Suas roupas se baseiam na roupa preta do Ben desse universo. Além disso, ele tem mais colunas de cristais nas costas que o Diamante original e sua cara é descoberta, mostrando carne vermelha. Em seguida aqui, temos o Bala de Canhão. E bom, ficou muito maior e monstruoso, sendo muito mais destrutivo e brutal, feito de carne e sua concha e partes laterais dela sendo brancas, amareladas, e sendo feita de ossos. O Bala de Canhão já é um ser baseado em vários animais, como pandas, piubuks, tartarugas e tatubolas. Mas seria esse o Bala de Canhão do Blood Tricks baseado em mais algum animal? Quem sabe, né? Ao menos, ele aparenta ser tão fortão quanto um urso, um yeti e um gorila, coisas assim do tipo. E pra finalizar aqui os aliens pessoal, temos por fim o gigante. Diferente de seu homólogo normal na versão clássica, esse gigante não tem olhos na lateral do rosto, similar à versão de Alien Force e Supremacia Alienígena. Porém, ele parece mais um titã de Attack on Titan, o que é bem legal, pois agora suas partes vermelhas seriam feitas de carne ao invés de um metal raro. E agora aí vai duas trivias sobre o Blood Tricks para acenar possíveis dúvidas e vontade de saber mais. A primeira é que pra recalibrar o Blood Tricks é necessário que o relógio tenha absorvido a energia, ou seja, sangue, carne, etc. De pelo menos 100 corpos. E a segunda é que quanto mais carne eu bem consumir, mais forte ele ficará. Uma coisa bem interessante de citar aqui pessoal, é que eu como colecionador de figuras de Ben 10 lançado pela Bandai, eu senti um belo baseamento ali feito no boneco do Ben 10 Danny Allen Heroes, onde você tem um acessório que encaixa no braço do Ben e esse acessório se baseia na transformação do quatro braços. E eu achei ele bem parecido com o Blood Tricks. Pra finalizar esse vídeo com chave de ouro, vale a pena citar que o Blood Tricks sim é mais poderoso que o Carnitrix, mas comparar ambos com o Omnitrix seria como se uma miséria bactéria sentasse diante de você e se sentisse mais importante. E bom, claramente... Eu peguei a referência disso aí, hein? Peguei a referência à morte lá do... do Supernatural, né? O sobrenatural no caso. Quando o Jin senta lá todo pensando que é alguma coisa, só que tá com uma faca que pode matar a morte, mas, enfim, se lascou e levou essa na lata. O Omnitrix é muitíssimo mais poderoso que o Blood Tricks e o Carnitrix. Falo isso, pois com o surgimento de várias EUs ficam surgindo essas comparações... Faca não, aliás, era uma foice, né? Só não me engano. Eu tenho tempo que eu não assisti, eu acho que era uma foice. Mas até então, nenhuma EU que eu conheça criou um Omnitrix mais poderoso que o do universo principal. E bom, quem sabe isso acontece no futuro. Bom, rapaziada, então finalizando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. deixe o like, se inscreva no canal, também comente que tá pessoal a ideia de vídeos que vocês querem que eu trago pro canal. E também não se esqueça de me seguir no Instagram e no TikTok que vai estar aqui na descrição. Beleza. Então é isso, muito obrigado por assistir o vídeo e fui! Valeu! Bom, gente, tá aí o Luggy trazendo pra nós mais uma série da origem, nesse caso, do Blood Tricks que eu achei bem interessante e o design dos personagens também, inclusive até um pouco mais interessante do que o Carnitrix. De fato, ele me passou aqui uma vibe de que ele é mais poderoso do que o Carnitrix, nem precisava talvez ele falar, porque eu meio que percebi isso por causa do design dos personagens aqui do Blood Tricks, mas de qualquer forma é sempre bom confirmar, porque pode ser que é só que um personagem é mais forte fisicamente que o outro, não quer dizer que o outro seja menos fraco. A gente vê isso muito em Dragon Ball, que o Vegeta era um nanico pequenininho e era muito mais poderoso do que o Nappa, tá ligado? Então, usando dessa lógica é bom sempre confirmar. Mas de fato, agora eu fiquei na dúvida, cara, qual que eu escolheria se eu tivesse que escolher só uma desses que foi feita de fanfic para se tornar uma obra canônica. Agora eu estou na dúvida entre o Carnitrix, que querendo ou não, foi a primeira obra que eu assisti aqui, a primeira origem, perdão, que eu assisti sobre, mas agora vendo sobre esse Bloodclicks eu achei melhor a questão aqui talvez até da história, a forma que ele teria que se manter, por assim dizer, para conseguir. Cara, eu queria muito ter visto ele na forma do Alien X para ver como seria o Alien X nessa forma e ia ser muito interessante. É verdade. Mas enfim, nunca saberemos ou saberemos, eu não sei, porque ele falou que ainda está em desenvolvimento, então bora aguardar para ver se tem mais alguma informação no futuro sobre esse Bloodclicks. Mas, bora aguardar porque no próximo vídeo que eu estarei vendo dele aqui será sobre o Shaq Eclicks. Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui, quero deixar meu agradecimento a todos vocês que têm apoiado ao meu canal no Seja Membro. E se você, por um acaso, ainda não é membro e deseja se tornar membro, é só ir aí embaixo na parte que tem o inscrever-se, a parte de baixo tem o like e tal, enfim, você bota lá para ser membro e você vai fazer parte também do grupo do Zap Zap e essas paradas aí, tá bom? Para a gente bater um papo de vez em quando também, tá? É isso, gente, eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo até aqui esse momento do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e é claro, também me segue nas minhas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo especial, o Instagram, que de vez em quando eu estou passando uns parados lá que eu não posto aqui, então me segue lá também. Vou ficando por aqui, só aguardar mais vídeos, até a próxima e valeu! Tchau, tchau, tchau!